Um bebê de sete meses morre na emergência do Hospital Getulinho, em Niterói. A criança entrou na unidade com febre alta e vômito, mas os pais do bebê afirmam que ela teria começado a passar muito mal depois de tomar uma injeção. Quem conta pra gente é Camila Greco. Eu só quero a resposta, eu quero a justiça. Isso aqui é preciso. Onde é que é minha filha de sete meses? Isso não existe. Qual mãe não quer respostas pela morte de um filho? Um atestado de óbito de Mirella, choque séptico. Mas a família acusa o Hospital Getulinho, no Fonseca, em Niterói, de negligência. A menina de sete meses, sem qualquer histórico de problemas de saúde, morreu depois de tomar uma injeção. Na última quarta-feira, Mirella deu entrada na unidade com febre de 39 graus e vômito. Três horas depois de ser atendida, segundo familiares, a bebê apresentou manchas vermelhas pelo corpo. Foi quando Thaís, mãe de Mirella, chamou os enfermeiros. Deram o primeiro soro nela, eu sentei pra esperar, depois deram o segundo e aplicaram a seringa. Nessa que aplicaram a seringa, eu fui pra fazer o outro exame, pra bater a outra chapa. Depois que eu bati outra chapa, que eu sentei pra tirar a bolsinha de xixi que ela tinha colocado, que a gente não tava conseguindo colher a urina dela, eu fui ver que minha filha tava roxa e eu fui chamar a enfermeira. Elas tiraram ela do meu braço, entraram pra sala vermelha e nunca mais me falaram nada. Na última terça-feira, um dia antes de Mirella vir a óbito, a menina chegou a ser trazida aqui para o Hospital Getulinho. Passou por exames de raio-x, mas como os resultados não apresentaram qualquer anormalidade, ela foi medicada e liberada. Em nota, o hospital informou que lamenta profundamente a morte da criança e que o caso está sendo investigado pela comissão de óbitos do hospital. Ela mesmo com febre, ela era uma criança sorridente, ela brincava com todo mundo, ela era uma criança forte. Depois que ela tomou a tal da vacina, no soro que minha filha ficou abatida, minha filha não queria nem mais abrir o olho. No fim da tarde desta quinta-feira, revoltados e sem respostas sobre o que teria provocado a morte da menina, familiares e moradores do Caramujo, comunidade onde vivem os pais, fizeram um protesto na porta da unidade. Teremos uma resposta! Teremos uma resposta! Esta não é a primeira vez que um caso suspeito de negligência resulta na morte de uma criança no Getulinho. Em agosto, a menina Juliana Duarte, de seis meses, morreu após ter mais de 30% do corpo queimado. Na ocasião, apenas uma funcionária foi afastada pela direção do hospital. Ai, minha filha, agora vai ficar mais um caso perdido? Isso não existe, gente! Quero justiça porque minha filha... Sei que não vai trazer minha filha de volta, mas tem que alguém tomar uma providência, porque como foi minha filha, foi a outra, pode ser a filha de todo mundo.